Quanto está pesando a minha raquete? E esses são os baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram aqui na abertura, hoje eu vou mostrar pra você quanto está pesando a minha raquete e um pouquinho do balanço dela aqui. Como todos sabem, o canal está sendo patrocinado pelo Tecnifaz, aliás, começar o vídeo agradecendo ao nosso patrocinador principal aqui, a Tecnifaz, vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês, tem um produto de altíssima qualidade, além de patrocinar marcas referências do mercado, como a XZ-Tec e o Danimed V10. Também agradecer a nossa parceira, a Winner Store, onde estamos aqui pra fazer o conteúdo pra vocês. Mas indo direto ao ponto que mais interessa, hoje eu vou mostrar pra vocês quanto está pesando a minha raquete. Lembrando que eu estou usando a raquete Tecnipaz do TF40, modelo 315 gramas. Então, ela já vem de fábrica pesando 315 gramas, desconsiderando a corda, desconsiderando o grip e tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês o peso final dela, quanto ela está pesando com a corda e com os grips que eu coloquei. Lembrando que essa raquete não está customizada, eu pretendo customizar a raquete. A gente já fez um review dessa raquete aqui no canal, no qual eu tive um bom feeling com ela, até por isso que eu acabei escolhendo ela. Eu senti uma raquete bastante flexível. Então, pra mim, que gosta de jogar um pouquinho mais pra frente, que gosta de pegar um pouquinho mais pesado na bola, eu senti essa raquete bastante flexível. Ela dá um controle bem interessante. Evidentemente que ela não é tão rígida, conta a Red Prestige, no qual eu fiz o review recentemente aqui, que é uma das raquetes mais prejudiciais ao braço do mercado. Então, essa raquete aqui eu encontrei um conforto bem interessante, mas ela não perde a precisão, ela não perde o controle. Então, pra você que gosta de ter bastante controle, de pegar bastante pesado na bola, é uma raquete no qual eu olharia com os bons olhos. Mas vamos direto ao que interessa, que é o peso da minha raquete. Vamos mostrar aqui pra galera, Danilão? Chegamos aqui na hora da verdade, Danilão. Vamos pesar a raquete aqui, vem com o ponto que ela está. Peso. 346 gramas. Fiquei pesadinha na balança aqui pra vocês. E como que vocês viram, essa raquete tá pesando 346 gramas. A raquete vem de fábrica com 305, mas quando que a gente coloca gripe, corda, ela sobe um pouquinho, então o peso final dela tá pesando 346. É sobre o equilíbrio dela, ela tá levemente direcionada pro cabo da raquete. Aqui, ó, que vocês podem ver, ela tá um pouquinho mais pro cabo. Eu tô pensando em customizar ela, colocar um pouquinho mais de peso na cabeça da raquete, pra eu travar um pouquinho mais de bola na quadra, pra eu sentir esse spin caindo realmente. Então, um pouquinho de peso na cabeça da raquete, que eu tô pretendendo colocar. Depois que eu colocar, vou mostrar pra vocês quanto tá pesando, pós a minha customização, mas por enquanto a raquete tá pesando 346 gramas. Então, se você gostou desse vídeo, de como tá a minha raquete, deixa o like aqui, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente. Beleza? Tchau, até o próximo vídeo.